Olá, sétimo ano, boa tarde para quem está assistindo agora de manhã. Boa tarde para quem está assistindo esse vídeo à tarde. Boa tarde para quem está assistindo à noite. Como estão vocês? Como estão vocês? Tudo bem? Eu espero que sim. Então vamos começar a nossa aula de inglês. Vamos começar a nossa aula de inglês. Então, bem-vindo ao segundo trimestre. Sejam bem-vindos a esse segundo trimestre. Vamos lá? Vamos abrir nossas apostilas. On page 3, página 3. Língua inglesa. Number 7. My hobbies. Quem sabe o que é um hobby? Um hobby é aquilo que você gosta de fazer, gosta muito de fazer e faz sempre. Por exemplo, tem menino que gosta de colecionar carrinhos. É um hobby. Tem menina que gosta de colecionar determinadas bonecas. Tem menino que gosta de jogar futebol. É um hobby. Tem meninas que gostam de patinar, gostam de patins. É outro hobby, ok? Vamos ver essas figurinhas aí? Olha aí. Number 1. Based on the pictures above, answer the questions below with complete sentence. De acordo com as figuras aqui em cima, vamos fazer as frases aí embaixo. What are the hobbies of each person depicted? Quais são os hobbies de cada pessoa na figura? Aqui. The boy likes to skateboard. O menino gosta de andar de skate. Agora o outro menino aí. Tem outro menino aí do meio. O do meio. The boy likes to play the guitar. The boy likes to play play. P-L-A-Y The guitar. The, T-H-E Agora guitar. G-U-I-T-A-R The guitar. Ok? Olha essa primeira menininha aí. A primeira menininha. Ela tá fazendo o quê? Hã? Play the flout. Tá tocando a flout. Vamos colocar aí. The girl. The girl. Girl. G-I-R-L Likes to igual de cima. Play igual de cima. The flout. Flout. D-A-T-H-E Agora flout. F-L-A-U-T The flout. Agora a outra menina aí do lado do garoto que tá playing the guitar. The girl likes to paint. Ela gosta de pintar. Então vamos lá. Mesmo da de cima. The girl likes to paint. P-A-I-N-T Paint. The girl likes to paint. E o último menininho aí. O menininho. The boy likes to play soccer. Gosta de jogar futebol. The boy likes to play soccer. To play play. P-L-A-Y Soccer. S-O-C-C-E-R Soccer. Tudo bem? Se você tiver dúvida, volta o vídeo pra poder ouvir e escrever direitinho. Vamos pra B? What is your favorite hobby from the picture? If there isn't one, ask your teacher to help you. Qual é o seu hobby? Analisando aqui, vendo as figuras. Qual é o seu hobby daqui dessas figuras? Você tem algum hobby? Você gosta de skateboarding? Gosta de tocar violão? Gosta de pintar? Gosta de futebol? Copia aqui embaixo. I like to... Eu gosto de... Aí bota atividade. Se não tem nenhum hobby aqui, Você pode usar o Google Tradutor Pra poder te ajudar a traduzir o seu hobby. O que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de dançar. I like to dance. Ah, eu gosto de jogar cartas. I like to play cards. Ah, eu gosto de jogar xadrez. I like to play chess. Ah, eu gosto de nadar. I like to swim. Tá bom? Você vai colocar seus hobbies aqui na letra B. São os seus hobbies. I like to... Tá bom? Olha aí embaixo. Olha aí embaixo e tudo. Ter um hobby significa desfrutar de alguma atividade de forma de lazer. É possível nascer com um dom que se torna um hobby ou até mesmo se transformar numa carreira de sucesso. Ah, eu gosto de cantar. Às vezes você canta muito bem, você pode se transformar num cantor famoso. Ah, eu gosto de jogar futebol. Pode virar um Neymar da vida. Né? Não um Neymar. Melhor do que Neymar. Né? O fato é que somos influenciados a todo instante a tentar coisas novas e assim podemos o quê? Podemos descobrir lá na outra página. Vira a página aí. Turn the page. Mais sobre quem somos e o que gostamos de fazer. Agora, para quem nasce com um dom, para aperfeiçoar, é preciso muito esforço e muita dedicação. Olha aí. Sendo assim, ter um hobby se resume em poder fazer algo. Eu tenho determinado hobby, pois eu posso praticá-lo. Eu tenho a capacidade e habilidade de realizar tal atividade, da qual eu gosto muito. No entanto, ter um hobby não significa que você é um expert nessa determinada atividade, mas que você se sente bem em poder realizar seu hobby. Hobby tem que te deixar bem, feliz. Número dois agora. Vamos fazer juntos. Depois de compreender o que é um hobby, escolha cinco colegas da classe para realizar uma pequena entrevista. Pergunte a eles qual é o hobby de cada um. Escreva o nome de cada amigo na tabela. A seguir, qual o nome do respectivo hobby em inglês. Então, preste atenção. Nós estamos vivendo em isolamento social, correto? Você está aí na sua casa. Tio Paulo está aqui nesse estúdio lindo. Aliás, viu o estúdio? Você viu o estúdio? Que lindo. Olha aqui. Olha aí que lindo o estúdio de Tio Paulo. Fez especialmente para você. New York City. Broadway. Love. Captain American. American Captain. Love. Look. Olha que lindo o estúdio que o Tio Paulo fez especialmente para vocês. Olha aí. Viu? Então, nós vamos fazer o seguinte. Ao invés de você falar com o amiguinho, você vai falar com o pessoal daí de casa, da sua casa, com a mamãe, com o papai, com o vovô, com o titio, com o primo, com o amigo, com o irmão, quem tiver aí. Se não tiver ninguém, aí sim. Você pede a mamãe e o papai para ligar para o amigo. Pergunta a ele. What's your hobby? What's your hobby? Qual é o seu hobby? Ou, o que você gosta mais de fazer? Aí, você vai escrever o nome do amiguinho em cima, no quadrinho de cima, e o hobby em inglês embaixo. O hobby em inglês. Vai pesquisar. Amiguinho fala, eu gosto de dançar. Você lembra? Dance. Ah, eu gosto de jogar bola. Play soccer. Ah, eu gosto de nadar. Swim. Tá bom? Você pode perguntar ao pessoal da sua casa.